Música 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 O que é isso? Lúcio é esse tipo de t believe, Eu vivo na torta química, eu vivo na overlookada Te me armei na creepy ná Eu lipo ele vir comigo E eu morro que, bairro só meu maré Eu é o único que eu nunca mais me amei Eu não vi que me ami eu quei Eu vi que me amei, eu o janto Que caixa oká, eu não vai levar de sopa Será que quando porそうそう que chineu não herdeira Porque chineu não me desejá Eu quero mais comporrer, eu quero mais comporrer. Eu quero mais comporrer, eu quero mais comporrer. Eu quero mais comporrer, eu quero mais comporrer, eu quero mais comporrer. 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 Eu quero mais comporrer. Amém. Amém. Amém.